Música Fala moçada, o radar está entrando no ar ao vivo no canal 7 através do site tve.com.br Hoje como sempre tem muito conteúdo cultural para ti por aqui Para comandar a trilha sonora da tarde a gente recebe o cantor e compositor Tom Zinski Também tem novidades do mundo dos quadrinhos com o nosso parceiro Guilherme Esmi Comentário musical do colega da FM Cultura Zé Fernando Cardoso E de quebra a dica de um baita rolê aqui em Porto Alegre E vamos de som, Tom Zinski é tudo contigo Won't you breathe, exhale Won't you, won't you breathe with me Senor From zero we came To the nothingness we reign The silence sustains All the noises we complain Won't you breathe, exhale, won't you Won't you breathe, exhale, won't you Won't you breathe with me Won't you breathe with me Senor Transmutation flames Paradise meets fire and rain Minor major arcades Trepidation goes away Trepidation goes away Run wild and free, grey whale Eat the life and dip again Release the tide Release the tide I'd like to be Free Prevail 他說 Old Fix me up Or swallow me down I don't wanna live With this ball-eatling crowd Find guidance Which we don't know Until right now Sing out Thank you, Tom Zinsk. Daqui a pouco ele mostra outros singles pra gente Que agora tem papo musical com o nosso querido Zé Fernando, da FM Cultura. Qual é a boa de hoje, Zé? Beleza, Messias. Então, cara, na segunda-feira, agora dia 5, Completaram-se 25 anos da morte, Um dos grandes talentos da música popular Do Rio Grande do Sul. Cara, diria aí que dos últimos, Pode dizer aí, 50 anos, né? Um cara que, ele é reconhecido, Mas ele ainda não é tão, talvez, Como é que eu vou dizer? Conhecido quanto deveria ser, né? Ele poderia ter, a gente toca direto na FM Cultura, Vários músicos, aí reverenciam a obra do cara, Mas ele poderia ter uma popularidade, assim, Poderia ter uma divulgação da música dele mesmo, Falecido há tanto tempo já, né? Muito maior do que tem, né? Que é o Bedeu, né? O grande Jorge Moacir da Silva, Que faleceu muito cedo, né? Ele, em 5 de agosto de 1999, Então, 25 anos na última segunda-feira, Ele tinha apenas 52 anos quando morreu, né? Muito jovem. Por decorrência da... Complicações da diabetes, tal, enfim, né? O Jorge Moacir da Silva, então, O Bedeu, que nasceu em 4 de dezembro de 1946, Na Cidade Baixa, na região que era da Ilhota, né? E tal, enfim. Rapidamente, aqui, né? Não precisa nem dizer, né? Mas, enfim, é um dos criadores do samba rock, Não só aqui no Sul, mas no Brasil, né? Até hoje se discute, né? Se o Bedeu não é, de fato, o... O criador, né? Do samba rock, e não o Jorge Ben, Ou outros músicos aí do centro do país, né? Enfim. Tu tá na mão aí... O disco aí, o primeiro disco solo dele, Tem os dois discos anteriores da banda Pau Brasil, né? E tal, enfim. O primeiro disco solo foi esse aí, Aliás, dar um crédito aqui pro nosso colega que trouxe, né? O grande Carlos Guesel aí, nosso colega, É o feliz proprietário dessa cópia aí, né? Que a gente tá, que o Messias tá mostrando. O África no fundo do quintal é o disco lançado em 1983, cara. E aí, então, a gente vê a dificuldade que é a carreira do músico e tal, Apesar de ter músicas gravadas por um monte de gente, O Bebeto, Jair Rodrigues e tal, né? Ele viveu um tempo em São Paulo, o Bedeu, né? Enfim, ele só conseguiu gravar três discos, né? Solo e mais os discos com a banda Pau Brasil, né? Depois desse, A África no fundo do quintal, que é um discasso, né? Ele lança O Iluminado dez anos depois, em 1993, E um ano antes de morrer, O Swing Popular Brasileiro, Que é isso aqui, né? Foi lançado com apoio do Fundo ProArte na época e tal. Ele morre no ano seguinte, né, cara? Esse disco é uma reunião aí de músicas, Tá com o selinho ali da rádio, né? Inéditas, mas também regravações, né? E um ano depois, então, ele falece, E aí rola também com financiamento do Fundo ProArte, O disco em tributo, né? Em que ele grava vários músicos da banda dele, Mas também convidados gravam, né? Esse disco aí tem, não sei se a câmera vai pegar, Porque tá bem pequenininho, tá escrito ali, Mas, enfim, na contracapa ali, A produção aí do Alexandre, De um rapaz que a gente conhece aí, De outros carnavais, o tal de Márcio Gobato, né? Enfim, cara, ele é um baita alquimista sonora, Pra pegar o termo ali, Que geralmente é aplicado ao Jorge bem, né? Tão inovador quanto o Jorge, talvez, né? Ele tem, assim, inovações rítmicas, estéticas, assim, Que são muito... Influenciaram uma cacetada de gente, né? O pessoal do Clube do Balanço, Da Ultraman, As outras bandas, né? O pessoal toca, gravou as músicas dele, É uma pena que, em vida, Ele não tenha tido, assim, O sucesso, Até financeiro, né, cara, Que ele merecia, né? Primeiro produtor da Produto Nacional também, né? Primeiro produtor da Produto Nacional, Uma coisa que a gente estava... Falava aqui, semana retrasada, né? Tu estava falando semana passada, A gente estava comentando depois do programa Que o pessoal da Produto teve aí, né? Que o reggae gaúcho tem muito essa influência Das bandas de rock e de samba locais, né? E o Bedeu é super pioneiro, Aliás, o Bedeu teve uma banda de rock também, né? Ele era um cara super informado, assim, né? Enfim, está aí, né? Um cara que, embora tenha nos deixado muito cedo, Está aí para ser reverenciado ainda, Toca direto na música, Na programação da FM Cultura, Isso aí, desde sempre, né? Só queria só dar um último toque rapidinho, assim, Um documentário que tem, cara, É curtinho, 18 minutos, Chamado Tributo ao Bedeu, E ali aparecem vários músicos Influenciados por ele, Que tocaram com ele, Vale a pena, para quem não conhece também, Conferir, tem 18 minutos só, Está de graça no YouTube, Vale a pena conferir. Valeu, Zé, Baita dica, Bedeu sempre na programação da FM Cultura, Estuta atrás de um rolê Com múltiplas referências culturais E diferentes manifestações artísticas, Dialogando entre si, Confere o evento do próximo sábado Da Casa Surdina, Aqui em Porto Alegre, Assunto da nossa dica de hoje, Roda aí! As nossas falas aqui, As nossas danças, É sinônimo de cultura viva. Autointitulada Cria dos Pampas com a Mata Atlântica, A multiartista de etnia, Shahua Oderié, Propõe uma viagem sensorial, Unindo música, dança e audiovisual, Para ativar e demonstrar sua cultura e ancestralidade Para além dos estereótipos, Quebrando as narrativas patriarcais e binárias Que silenciam os povos originários. Mais faltou, mais faltou, Foge dessa cidade! O espetáculo Transfronteiriça, As diferentes manifestações artísticas se unem Para contar a história de indígenas do mundo contemporâneo, Tanto dos bairros, Quanto dos campos, Buscando a demarcação e o respeito a seus corpos, Territórios e a sua identidade. O espetáculo rola no sábado, Dia 10, A partir das 7h30 da noite, Seguido de roda de conversa do público com o artista. Ingressos antecipados na plataforma Simpla. Do the darkness in the light. The waves are calling old Corky home. The waves are calling Corky to roam. Cause that's how an orcowell's supposed to be. They were in Barnabee in captivity. Let old Corky go long to the sea. Send old Corky to a sanctuary. E agora nós sabemos que os orca whales têm famílias Eles tendem a se juntar junto com eles roam as mãos Corky's been missing now for more than 50 anos É importante nós garantirmos que todo mundo ouve The waves are calling all Corky home The waves are calling Corky to roam Cause that's how an orca whale supposed to be They were born to be in captivity Let old Corky go home to the sea Send old Corky to a sanctuary Send old Corky, send old Corky back to the sea Send old Corky back Send old Corky back to the sea Dali, Tom Zinski Quer saber o que está rolando no mundo do Saga Qs? Nosso parceiro quadrinista Guilherme Smith está aqui para te contar Bem-vindo, Smith Quais as dicas? Oi, Messias Então hoje vamos falar sobre um cara muito legal Meu amigão Thiago Crenin Também é um amigão aqui da TVF Porque ele trabalhou aqui com vocês Sim, sim Então o Thiago ele trabalhou primeiro com fanzines Ele é de Santa Maria E lá ele fez alguns fanzines com o pessoal de Santa Maria E eu junto com ele consegui fazer um primeiro trabalho mais de fôlego Que é esse que você tem lá no tenso na mão Que é o Sigrid Que é sobre uma menina viking que se perde na floresta Fica amiga de um lobo gigante Ela é encarregada de cuidar da aldeia dela Para que os lobos não entrem E foi a nossa primeira experiência com financiamento coletivo no Catarse E depois o Thiago ingressou e engatou numa carreira Com muitos trabalhos diferentes e tal E quando a editora hipotética começou seus trabalhos aqui no Rio Grande do Sul Com os quadrinhos e tal Que vem da Galeria Hipotética Que também teve vários eventos também aqui em Porto Alegre Eles lançaram daí esse outro quadrinho aqui Que acabou ficando em capa dura Porque a capa aí foi um sucesso Que é um lugar do caralho Que tem referência à música do Júpiter Apple, Júpiter Maçã Que é muito conhecido aqui no nosso estado Mas esse quadrinho ele fala muito sobre a boate do DCE De Santa Maria Que fechou nessa época E o Thiago tinha umas lembranças muito boas desse lugar E foi onde ele conheceu a atual esposa dele, Letícia E dá para ver dentro da história Que as músicas que a gente costuma ouvir aqui muito no Rio Grande do Sul Elas se mesclam com a boate do DCE Então é uma narrativa muito interessante Como ele trabalha esse quadrinho E, claro, o Thiago foi fazendo outras colaborações Uma colaboração, por exemplo, foi a Caçadora de Fãs Que ele fez com a Larissa Beco e com o Fábio mesmo Que está aparecendo aí para vocês também E, em seguida, agora Ele engatou um trabalho no Instagram Que é o Edifício Celeste Que é esse aqui Que são algumas tirinhas que ele primeiro fez no digital Mostrando um edifício que tem vários moradores Um mais diferente que o outro Cada um com suas próprias características Cada um conquistando o leitor de uma maneira E, nesse trabalho aqui também Que ele fez pela hipotética Também lançou pelo Catarse Ele apresentou esses personagens De uma forma muito lúdica, muito divertida Inclusive, uma das coisas divertidas do quadrinho do Edifício Celeste É que ele brinca com os nomes de coisas que existem no nosso mundo Por exemplo, a banda que ele criou Por exemplo, é a Brutálica Que é a que eu estou com a camiseta hoje aqui Que tem uma referência a uma banda muito conhecida Que eu não vou dizer qual Porque é óbvio, não é? Então, ele tem essa verba bem divertida Esses trabalhos bem lúdicos Que agradam a grande maioria das pessoas E o último trabalho que a gente fez Foi esse trabalho aqui, Turma Dublá Que a gente fez num edital Que é para o patrimônio do Estado Falando sobre as diversas línguas Linguagens e dialetos Que existem no Rio Grande do Sul Então, a gente pegou Rons Rick A gente pegou Pomerano A gente pegou Talian Yorubá Caingang E a gente trabalhou com esses personagens Para dar destaque Nessa diversidade linguística que a gente tem E essas línguas já estão sendo extintas Então, foi um dos últimos trabalhos que eu fiz com o Tiago É sempre um prazer Trabalhar junto com o Tiago E queria também Dar um pouco de holofotes para ele E chamar atenção para o trabalho dele Que é sensacional Maravilha, Esmi Muito obrigado Vai dar um tempo aí, né? Está indo para Santa já? Isso, agora eu vou para Florianópolis E vou fazer meu pós-doutorado Tá, mas a gente fica em contato aí, né? Manda material de lá para nós Com certeza, pode deixar Valeu, a gente segue com mais Tom Zinski aqui no Radar Pode ser Tom Zinski Bora Amber Eyes Do you cry all your demons? Do you cry on the rise? Can't you feel that your heart comes alive? Do you cry all your demons? Do you cry on the rise? Do you cry all your tears? Do you stare into a hollow sky? Do you cry all your tears? Cause I know you're still in fear And putting deep inside your eyes Do you cry all your demons? Do you cry on the rise? Can't you feel that your heart comes alive? Do you cry all your demons? Do you cry on the rise? Do you cry all your demons? 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 Do you cry on your demons, do you cry on my eyes Can't you feel that your heart comes alive Do you cry on your demons, do you cry on my eyes Are you gonna get rid of this Are you scared to death, I look inside It is time to get rid of it Don't know you're eating fat, stay awake with the glances, quiet Do you cry on your demons, do you cry on my eyes Can't you feel that your heart comes alive Do you fight on your demons, don't you fight Can't you feel Do you cry on your demons, do you cry with no lies Feel that the heart beats, tell me baby Do you cry on your demons, don't you fight Do you cry on your demons, don't you feel Do you cry on your demons, don't you take care of compondo, cantando na It's All Right uma banda de metal importante do cenário como é que é pra ti dividir esses dois lados essa dualidade cantar numa banda de metal e agora nesse projeto solo que tu tá conceituando como rock and folk aproveita e já desenrola esse conceito pra gente primeiro um prazer estar aqui um programa histórico aqui do nosso estado e assim, esse ano eu realmente faço 10 anos de carreira é muito louco, tá comemorando isso 10 anos que eu gravei meu primeiro disco oficial com It's All Right e tá podendo lançar essa carreira solo, que como tu falou eu tento trazer essa mescla rock and folk, eu tô tentando deixar isso como uma trademark uma hashtag pra levar pra rede social aonde eu tento fazer essa mistura de influências que eu tenho do rock e do folk porque foi aonde eu comecei muita gente acha que eu comecei no metal, mas na verdade o metal pra mim ele veio de paraquedas virar um vocalista de metal veio de paraquedas eu comecei tocando músicas do Johnny Cash no violão e era isso que eu fazia então eu tenho tentado trazer isso de volta e obviamente acaba vindo alguma influência do metal por tabela música brasileira por ser brasileiro um pouquinho do swing gosto muito de samba rock vocês tão falando de samba rock tento trazer alguma coisa disso também é uma mistura uma salada 10 anos de carreira com muita salada de fruta e a tua lírica como é que tu divide já que tu compõe tu é o mesmo compositor enfim para os dois projetos como é que tu faz a tua poesia destinada a banda e aí esse trabalho e também a questão da voz como é que são dicções bem diferentes como é que é e de Bruce Dixon a Ed Vedder bem diferente uma naturalidade com uma verdade com a que tu traz é eu tento trazer principalmente as minhas fontes de inspiração acho que elas são bem diferentes como na Saniac a primeira música que eu toquei aqui onde eu trouxe sons que eu ouvia no apartamento que eu morava na cidade baixa então era som de passarinho som de garrafa quebrando tento trazer essa parte estética também instrumentos diferentes eu toco um pouquinho de cada coisa então tento trazer misturar um pouco eu tô no baixo um pouco eu tô no violão na guitarra guitarra slide e a parte de letra eu acho que o It's All Right por mais que seja metal moderno então a gente tem uma abertura para eu poder escrever diversos temas que não estão só presos lá no Iron Maiden fator histórico ou de repente o Death Metal que tem coisas mais de morte e tal mas na carreira solo eu tento sempre contar alguma história que eu acho que esse é o meu lado um pouco mais folk até mesmo de história original e também uma coisa que eu tento dividir entre os dois projetos é que as pessoas interpretem do jeito que for melhor para elas esses relatos eu ouvi tua música e achei a tua letra tal coisa me tocou eu acho muito legal porque eu sempre deixo aberto nesse sentido Luciano Alvo Renato Osório José Florencio o que esses escudeiros representam para esse projeto em que eles contribuíram nesse trabalho que é solo mas que não é solitário total Renato Osório foi meu primeiro produtor esses 10 anos de carreira com certeza sem Renato Osório certamente eu não estaria aqui hoje foi o cara que me ensinou muita coisa o José Florencio é um querido amigo um grande além de podcast de dublador ele é um cara que no vídeo ele está se destacando fazendo muitas certamente aqui no radar já teve muitos clipes do José Florencio dirigidos por ele e o Luciano Alvo é um cara que foi meu colega de faculdade eu amo Cascaveletes falaram do Júpiter Maçã traz ali para mim uma referência brutal eu estou tentando trazer ele também para fazer uma direção musical do meu show e também algumas gravações algumas regravações também Saniá a gente ouviu abriu o radar hoje o clipe também premonitório de certa forma que a gente rodou aqui naquele período da enchente me chamou muita atenção exatamente isso que tu aparece ali na Mauá saindo ali do trem Zurb e Cidade Baixa Zona Sul tudo ficou debaixo d'água é aquele Bentivi que abre aquele sample ali do Bentivi depois camadas de motores ruídos da cidade e aí o rio pega e muda essa paisagem sonora meu velho o Bentivi ele é o prelúdio da chuva a música termina com a chuva isso também é uma coisa que eu tento trazer do pouco que eu gosto de música brasileira que eu estou sempre ouvindo o Villa-Lobos o Tom Jobim coisas assim então realmente foi tudo sem querer a concepção dessa composição ela se dá uns três anos atrás mais ou menos e eu só demoro para lançar justamente porque eu queria fazer um vídeo que retratasse de forma sublime que tivesse um sentimento no videoclipe de forma com que se as pessoas colocassem no mudo elas pudessem ver a beleza de Porto Alegre e alguns cenários daqui da nossa capital então realmente foi um mês antes das enchentes o que eu fico feliz de tudo isso se é que existe alguma felicidade é que muita gente se emocionou quando o clipe saiu o clipe foi sair ali por junho então muita gente se emocionando isso me deixa bem feliz como artista maravilha cara vamos ouvir mais uma então para fechar e o radar desta quinta vai chegando ao fim se tu perdeste alguma parte cola na nossa reprise às 11 da noite para conferir todas as edições do programa vai lá no canal da TVE no YouTube e acessa a playlist do radar a gente encerra curtindo mais um som do Tom Zinski tchau, beijo até a semana que vem seven seas beyond the circle and I can find you there seven seas beyond the circle and I can find you there I can see the light above us the one we used to spread suddenly thy life shines through with flowers in your hair I can find you there I can find you there I can find you there Without ruining Far away Far away Seven seas beyond the circle And I can find you there Seven seas beyond the circle And I can find you there Cause all of our awaits Expecting the unknown